Gente, antes de começar o vídeo, eu vou estar falando aqui a vocês esses quadrinhos novos do meu cenário, né? Gente, eu vou explicar pra vocês, se eu tirar a câmera aqui do tripé, fica melhor, né? Esse canal aqui, esse canal, ó, esse quadro aqui lindo, olha, maravilhoso, foi da Viva Poster Shopping. Esse daqui, a foto que parou, o Instagram e o mundo, foi da Viva Poster Shopping. Esse daqui, ó, era um negócio de um buzão que eu achei na rua, mas eu trouxe o meu cenário cheio dos preguinho aqui, ó, mas tá fechando igual. Esse daqui foi da minha festa do Jascar, aqui também foi esse quadrinho lindo e maravilhoso, foi da Viva Poster Shopping. Esse daqui foi da Artopia Arte. Esse daqui foi de uma cerca elétrica da rua que eu também achei e trouxe pra casa pra fazer do meu cenário, porque eu sou dessas. Quando você é pobre, então a gente tem que economizar, a gente tem que achar o que a gente tem que fazer, porque a gente tem dinheiro, né? Porque a gente não tem, a gente acha na rua, a gente traz e funciona mesmo, a gente tem que a Tumblr. Esse daqui também foi da Artopia Arte, tá, gente? Ali foi da minha festa dos 10k. Então é isso, eu vou tá deixando aqui embaixo o Instagram deles, pra caso vocês queiram comprar ou adquirir alguma peça, tá, deles. Vou tá deixando o Instagram deles aqui embaixo, da Viva Poster Shopping e da Artopia Arte, os donos desses quadros maravilhosos. Dono não, né? Porque agora eu sou dono, né? O Instagram, as pessoas que produzem esses quadros maravilhosos vão estar aqui embaixo. E tudo pra entrar em contato, caso vocês queiram também pra fazer um cenário de vocês, alguma coisa do tipo, entendeu? Pra ficar bem tão branco assim que nem eu. Uau! Entendeu? Então agora vamos para o vídeo. Se não gostar, senta e chora, hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gostar, senta e chora, vai sair de casa pra casar. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a sua corra. E que se dane, eu quero mais é que se esforça. E aí, meus amores, eu cheguei! Ah! Ai, passada. Gente, tava morrendo de sal da azul vocês, mas vocês não tão entendendo o que aconteceu. Aqui em Recife, onde eu moro, em Recife, está chovendo, mana. Então, aconteceu o quê? Eu fui pular o São João, o quê? Pular a cobra. Olha a cobra! Mentira, mas eu queria que fosse verdade. Fui pular a fogueira, acima os milhos, comi os milhos, né? Passou o dia dos namorados e aí disse o quê? Deitada na cama. Porque tava fazendo frio. Tava chovendo. Aqui em Recife, a gente tá acostumado com o sol, meus amigos. O sol pra queimar o cu, viado. E aquela abispada, porque é sal grosso, só sai bronzeado de casa. Quando é uma chuvinha, a bicho que aproveita pra ficar deitada na cama. Olha o quê? Teve uma chuvinha, né? Ai, absurda. Grava vídeo hoje não. Só pra amanhã. Chegando outro dia. Ai, só pra amanhã. Acabou que não gravou. Mas, gente, não me abandone, então, meu Deus. Entendeu? Muitas novidades já vim por aí. Queria logo há 200 semanas avisar que tu não faz a louca. Ativa o quê? O sininho. Pra tu ficar ligada logo quando saem os vídeos novos, né? E abalou, abalou, sim. Chama tua amiga, inimiga, tua avó, tua tia. Porque eu não sabia isso, né? Ué, querida. Queria avisar logo a vocês também que me sigam no Instagram. Que meu Instagram vai estar passando aqui embaixo. Mas se não passar aqui embaixo, só me tem no quê? Na descrição do vídeo. Porque o quê? Lá no meu Instagram você vai acompanhar de tudo. De pertinho, meus stories. Aquelas minhas falhaçadas que eu faço lá nos stories. Então tu vai lá, antes de me seguir. E também queria avisar pra vocês... Menina, você é até a bala. Passada. Queria avisar vocês também que toda quarta-feira, das 8h às 10h, entre 8h e 10h, toda quarta-feira, eu estarei fazendo uma live aqui no YouTube. Então quer falar diretamente com o Cleio? Vim participar da live, tá? Na quarta-feira, entre as 8h até o 10h. E detalhe, essa live não vai ser postada. Vocês vão começar comigo, assim, ao vivo. E depois eu vou excluir ela, tá? Hoje eu vim falar de um assunto que aconteceu com minha pessoa. Não foi uma, nem duas, nem três. Foram vários vídeos. Hoje em dia acontece só de vez em quando. Gente, é horrível. Horrível. Pelo título do vídeo, né? Tu já sacou o que eu vou falar hoje. Paralívia do sono. Essa merda aqui é horrível. Essa merda paralívia do sono não presta. Não presta. Não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Seu corpo não tá ali. Mas também não tá. Entendeu? Minha gente, eu me caguei todinho. Eu me caguei todinho. Quando eu tive pela primeira vez. Eu vou contar pra vocês minha primeira vez a paralisia do sono. Todo mundo da minha casa tinha saído nesse dia. Eu estava o quê? Em casa. Usufruindo a minha Sky, meu amor. Porque na minha casa tinha Sky. Eu tava lá, entendeu? Assistindo o filme da Sky, meu amor. Porque eu era pobre. Mentira, ainda sou. Entendeu? Eu nunca tinha tido Sky em casa. Eu tava assistindo a minha Sky de bobeirinha. Peguei no sono, no sofá da casa de manhã. Aí eu lá, né? Bem fina. Dormindo. Igual a cachorra. Abapando. Igual o butog. Meu amor. Eu acordei. Mas não acordei. O olho abriu. Mas eu não me imersi. Você é viado. Que porra foi aquilo que você fez? Jesus, vem cá. Não acredito que eu morri na porra da sala de casa, viado. Eu não acredito, não. O que foi que aconteceu? Eu tive um infarto? Porque eu não tô entendendo. O meu olho tá abrindo aqui. Eu tô vendo tudo. Mas essa merda do meu corpo não tá se mexendo. Eu tô mexendo o dedo. O meu dedo não tá mexendo. O que aconteceu aqui, hein? Meu Deus, eu tô um novo pra morrer, Jesus. Sério isso? Deus, o que aconteceu? Foi um ataque fulminante? Porque o problema do coração, né? Porque a bicha é cedo e o problema do coração, né? É o mais provável que aconteceu. Meu Deus do céu. E eu na hora, né? E eu, meu Deus, morri na sala. Amanhã vai chegar, vai ter um infarto. Olhei pro teto, olhei pro lado. E meu pescoço não, Messias. Messias, porra nenhuma. Porra nenhuma, Messias. Eu só tava louca. Quando eu olhei pra parede, assim, ó. Quem vai pra cozinha foi na mesma casa. Na mesma casa que o espírito me atentou. Quando eu olhei pra parede, bicho. Ih, zerave. Tem um homem preto, assim, ó. No cantinho da parede, assim, ó. E ele tava olhando pra mim. Só dava pra ver. Olha. Bicho, ele me arrepiou. Ui, fiado. Ui. Aí tá até... Viag. Bicho, quando eu olhei pra parede, assim, ó. Tem um homem preto. Um homem preto não. Uma sombra mesmo. Preta, você só viu o olho. Não era aquele olho normal. De jeito normal. Gente humana. Que nem a gente. Gente que nem gente, não. Meu amor. Olha. Esses cabelos aqui, toda vez. Tem um que se amostrar, né? Tem um que tem que se amostrar, né? Mas tudo bem. Eu vou sentar a setambla, sem ser. Aí, ele tava olhando pra mim, assim, ó. E eu. Deus me livre, Jesus. Será que eu morri? E a porra da morte veio me buscar. E eu, no meu pensamento. Quando eu tava me mexendo. Eu só queria gritar. E a voz que não saia. Até então, eu só tava pensando. Eu não tentei falar. Quando eu tentei falar, bicho. Foi que meu desespero foi abrir. Eu disse, viado. Eu não tô conseguindo gritar. Viado. Eu não tô conseguindo me mexer. Morri. E a minha alma ficou presa no corpo. Eu vou ver meu corpo se decompondo ali, ó. No caixão. Quando eu vi, bicho. Que eu olhei em novo a parede. O parque. Que a porra da sombra estava mais perto de mim. E eu comecei a tentar me bater. Mas como, bicho. Que eu tava presa. Eu disse, Jesus. Onipotente. Onipresente na minha vida. Tu chega aqui, homem. Porque se eu morri, tu me leva logo pro teu lado. Porque se eu não morri. Pelo amor de Deus. Deixa eu sair de perto desse espírito. Porque eu tô aqui com medo, hein. Aí, quando eu olhei pro lado. Porque ele tava mais perto assim, ó. Eu fechei o olho. Eu abri o olho. Eu consegui me mexer. Eu disse, menino. Que babado é esse, hein. Que história é essa. Fiquei toda nervosa. Aí, eu tava lá, né. De boinha. Lendo meu livro. Ai, brazo. Zero da quebrada. Quando veio, pega no som. Quando me acorda. Eu também tava na mesma merda. Presa. Eu disse, fodeu. Aconteceu uma vez. Tem que acontecer de novo. Pra decretar. Que que abisso. Tem que acontecer mais de uma boca abisso. Só porque essa abisso não é normal. Eu não sou normal, não, gente. Acontece comigo. Parece que tá palhaçada. Tem que acontecer de novo. Vamos ver o macho de novo. Essa mesma sombra. Lá. Assim, piso. Aconteceu uma vez. Aconteceu de novo. Eu acho que ele já tá querendo virar best friend. Não é meu? Tá querendo virar amigo. Ai, eu dei a água. E agora? O que que eu faço? Aí, eu fiz o seu olho. Fiz a ver maria o pai nosso de novo. Não funcionou, gente. Isso não funcionou. Eu disse, é o que, Jesus? É o que, Jesus? Tu não tá me escutando? Porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aconteceu de novo. Aí, porra da sombra. Ficou mais perto de novo. Eu disse, pronto. Agora eu vou ficar só calado. Pra ver qual é a dela. Porque a abisso na primeira vez. A abisso chegou, chegou, chegou. E não fez nada. Vamos ver qual é a dela agora, né? Aí eu fiquei lá. Olhando pra ela, olhando pra mim. Olhando pra ela, olhando pra mim. Tem uma hora que a voz saiu, né? Eu gritei. Dei um grito bem alto. Ah! Bicha, quando eu olhei... Quando eu olhei que eu gritei. Que amanhã chegou no quarto. Eu tô do meu lado de baixo. Eu acho que eu tinha dormido com a boca aberta. Que eu tava do meu lado de baixo. E amanhã, o que foi, menino? Eu disse, mãe, eu tava acordada. Mas, ao mesmo tempo, eu não tava, não. Porque meu corpo não tava se mexendo nela. Tu tá indo doida, né? Aí, aconteceu outras vezes na casa de manhã. Sendo que eu já tinha lido a respeito. Sabia que era a paralisia do sono. Aí, eu nem falei mais nada a ela, né? Porque amanhã é assim, né? Você fala uma coisa a ela. Ela diz que tá repreendida e diz que na verdade, gente. Ela não acredita numa pessoa. Porque amanhã não acredita numa pessoa, entendeu? Ela só acredita quando acontece com ela. Ela acredita. Porque amanhã é dessas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se tu gostou, tu deixa teu like. E não se esquece que a gente vai voltar com os DIY aqui no canal. Vou fazer uns DIY de volta aqui pra vocês. Pra gente abarrar de novo. Inscreve no canal. Sama tua amiga, tua tia, tua avó pra curtir o canal. É dessa biça, adorei esse bordão. Entendeu? Sama todo mundo. Se inscreve no canal. Sama amiga e a inimiga pra assistir o canal dessa biça. E ali, ó. Tá vendo os arames? Porque aqui em Recife tá sovendo, gente. Então, você tá usando roupa nos quartos. É a vida dos pobres, filho. Porque pobre tem quintal, mas não tem coberta. Porque as pessoas não tem dinheiro pra cobrir. Entendeu? Mas é assim. Ui! E tu já tá ligada, né? Que toda quarta-feira, entre as 8 e 10 horas, eu estarei fazendo live aqui no YouTube. Então, vem participar dessa live, bebê. Beijo, beijo. Se inscreve no canal. Uau, uau, uau.